Se você me matar, você vai me levar em silêncio. E se você me matar, eu me silenciarei. Bom, meus amigos, colegas, eu quero apresentar rapidamente o meu trabalho, que é um exercício de atividade de campo da minha área, que ampla a arte, cultura e, enfim, criatividade e desenvolvimento das pessoas. Eu estou aqui com a professora doutora Maria Sard Lima Dias, minha psicóloga particular, minha psiquiatra estava fora, e gostaria apenas de lhes dizer, que se não é uma comédia séria, que está com o historinho, que nós vamos apresentar rapidamente. E eu gostaria, então, para que vocês entendessem todo esse jogo que está, que há uma razão ser dessas figuras que estão presentes no trabalho. Bom, nós vamos trabalhar sobre o que é, afinal de contas, a mediação da dinâmica de grupo, o processo de práticas para sensibilização e humanização. Nós viemos trabalhos em comunidades extremamente carentes. Nós acreditamos que não existem pessoas pobres em lugar nenhum do mundo. Nós acreditamos que temos pessoas em pobreza em todos os lugares do mundo. Agora, o que acontece do nosso projeto? Bom, o nosso projeto surge dessas práticas em comunidade em busca de fazer com que as pessoas retornassem a si mesmas no sentido de desenvolverem seus próprios valores a partir de suas culturas locais, seus conhecimentos, do que elas têm em suas vidas e o que elas realmente valorizam em si mesmas e o que podem compartilhar com o outro oferecendo dessa dignidade de ser em são, de onde partem, pelo menos um entendimento de que a humanidade não é feita de regras e órgãos e de formalismos e dentro de um sistema muito estruturado. E que essas comunidades têm sua própria vivência, seu modo de ser, as suas estruturas e as suas condições de se apresentarem vivas, tais como estamos buscando fazer agora aqui na academia. Bom, nós vamos trabalhar sobre uma questão... Vou falar baixinho. Mediação. Criatividade. Imaginação na perspectiva histórica e cultura, na prática e dinâmica de tudo. Bom, uma questão que foi aqui abordada, geralmente, nas atividades que realizamos é justamente a aceleração da cognição e o afeto na prática pedagógica. Porque como que você e eu, juntos, podemos pensar, o fato das pessoas pensarem retânguas, podemos pensar como as pessoas vão se relacionar internamente se não há um espaço afetivo humano para essa recepção? Ou eu posso falar com vocês sem o mínimo de sinceridade e sem o mínimo de atentividade? Eu não posso entrar aqui, como nos ensina Paulo Freire e outros milhares de pessoas a partir de Nauro Cé, sem a morosidade. Mesmo que eu seja o mais que os acadêmicos, eu não sou apertador de botões. Nós somos pessoas e temos que ter uma relação mais congigna para aprendermos juntos. Eu não vim aqui para nos ensinar absolutamente. Eu vim aqui para aprender com vocês. Gostaria que isso fiquasse bem esclarecido. Bom, nós tratamos uma questão da prática pedagógica para a verdadeiramente de grupo no sentido da vivência grupal e do desenvolvimento do conhecimento compartilhado. Como que fazemos isso? Eu posso mostrar para vocês, se vocês desejarem, alguém gostaria, bem rapidinho, três segundos. Quem dá mais? Alguém gostaria? Aqui é a mão. A esquerda. A mão direita não fala. A esquerda. Só uma pessoa. Mais alguém? Eu perguntaria então para você, o que é isso? Eu não dou para ouvir. O que é isso? É voar. É voar. Para botar a gente agora. Abonar as mãos. Dez de luz. Você me joga no segundo? Bom, pessoal. O professor nos ensinou há pouco que no processo de mediação a gente tem uma visão, uma ideia que ele quer, um sinal, um sinal, não como um signo, como dizer uma pessoa completa. Este sinal que eu te passei pode te levar a pensar várias coisas, como vocês mesmos mostraram. Mas como eu ameacei, no índice de revelação, uma reflexão interna de vocês, que pode ser fácil, uma corboleta, uma coisa que eu vale, que está relacionada ao ar, ao vento, você cria uma sistematização interna e apropria-se daquilo que você já conhece, desenvolvendo uma imagem mental sobre isso, não é verdade? Agora, pense bem comigo. Pense bem comigo agora, imediatamente. Não mais. Atenção. Imagine que você tem uma bola laranjada. Rush. Bom. Poxa que lê a outra, cara. É batirada? Abareca, entendeu? Feche os olhos. Imagine que você está no gramado. Gramado. Real. Real. Quento. Quento deles. Ok. Garanto para vocês que todos vocês estarão imediatamente, nesse mesmo momento, lugares diferentes, ideias diferentes, começando em diferentes, variedades diferentes, quantidades diferentes, formas diferentes, cores diferentes, sobre o mesmo tempo. E mais que isso, vocês serão maravilhosos, criativos, dentro de uma visão entre a psíquia, psíquica, evidentemente, sobre esses valores. O que que acontece quando você vai numa comunidade e você diz alguma coisa para eles que eles não conhecem? Não representa. Não representa. No entanto, quando se chegou ao Brasil, os índices olharam as águas e eles conheciam as águas. Eles não conheciam as águas e eles não conheciam as águas e eles olharam o índice significativo das águas, do movimento do vento, do cheiro estranho e diferente dos brancos que eles estavam a vir e notaram que algo no espaço em que eles estavam se relacionando e do universo de vida deles, algo se multiplicou. Então, foi nesse sinal, segundo o professor Quintinho, que eles perceberam a caravela. Não foi a caravela que se apresentou a eles e diziam, ó, que saco, a caravela, hein? Não. O que que aconteceu? Foi a derrubada de qualquer outra possibilidade de uma ideia sintagmática estruturante, de um pensamento fechado, racionalista, de cartiano que diz, Previva, louca. Tá, pessoal, isso aqui não é livro. Isso aqui é uma quantidade de folhas. Não, não, isso aqui não são folhas. Isso aqui são pedaços de árvores. Não. Isso aqui são pedaços de significado. Não, isso aqui não são significados. Isso são possibilidades. Não são iminências, mas são sinais. São estruturas. Isso aqui não é uma emoção. Por favor, pare de rir. Que esse negócio é sério. Isso aqui não é mediação. Então, se você acredita que uma comunidade tem conhecimento, um curumim, um curumim é um índio brasileiro que anda pela selva, ele ouve milhares de sons que você jamais imaginou que existissem. Quando você lê The Book of the King and The Play of the King, O Jogo of the King, você vai entender que existe a partir de centímetros de Madre Pérolas. E quando você perceber que existe um modo tão diferente de existir e não nosso, o secretário é o percorrer nada. Você sabe para que serve a etiqueta? A etiqueta é um modo de nos distanciarmos. A etiqueta ensina que nós estamos, que combinar francês a esquerda, que afinal de contas... A do externo era os piquetes. Bom, nesse sentido, as possibilidades de relações surgirem no espaço de sua convivência não é apenas um espaço de convivência, mas um espaço histórico e cultural de uma vida doada e entregue. Quando os chetáis foram mortos completamente, desapareceram os indichetáis no estado do Paraná, eles viviam em uma casa só, como essa oca. E eu falei com vocês que me licença. E falei, por que que vocês viviam lá? Eles diziam, por que era gostoso. E nós dizemos, nossa, que orgulho. Bom, há essa condição de percepção da vida do outro, é que nós podemos pensar sobre as contradições da nossa própria existência e considerar que o outro, como diferente, o outro, como interagência nas existências. Se a vida e a vida se recorrem sobre a situação que se vive, as pessoas não são exatamente os nossos caminhos. de forma que, toda a interação possível, ela só pode se dar na energia, na construção dos valores, na dinamização das coisas. O livro não é o livro. Ele não cair. A interação, ela se processa ao tempo todo. Eu gostaria de dizer para vocês que é impossível vivermos sem as diferenças e sem a dianética. Como alguém já nos disse faz tempo, chamado Heráclito, um menino muito bomzinho, ele disse o seguinte, que nós não podemos chegar alguma vez. porque quando formos, o rio já passou, e quando iremos, todos a ele, somos outros. Mas a gente disse também que nem ir ao rio poderemos. Que quando um de nós for, todos iremos. Toda a história humana, todos os pensamentos, a totalidade da existência da sua humanidade, a totalidade dessa existência, dessa gente, que se você fizer assim, vai ver que ainda temos as marcas das nossas nadadeiras. Ainda somos lagartos. Ninguém de nós vai vir sozinho. Vamos todos juntos. Estamos integros e unidos no mesmo pensamento. Um pensamento qual? De totalidade de desenvolvimento humano. Por isso que nós vamos pensar hoje sobre uma questão necessária da superação do homem comum, do homem que trabalha e desenvolve seus objetivos e que tem uma só aórticas como ponto de referência, e um homem que está submerso a uma ideia de que ele é funcional e utilitário. Quem é útil aqui? Bom, se for inútil, tem uma função. A deslimação do jantar. Foi para vocês, vocês sabem disso. Então, uma praxis... Uma praxis realmente não é a soma da teoria e a prática. A praxis é essa maluquice da existência em dirigo constante, de que nos caminhamos ao longo da... mas .